O nosso grupo de epidemiologia de Pelotas liderou, e o professor Bernardo Horta é participante de um dos maiores estudos sobre saúde indígena nesse país até hoje. Então, é muito lamentável ter a nossa universidade, o nosso grupo de pesquisa atacado pelo senador Marcos Rogério, como acabamos de ser. Não desrespeitei a universidade, nem o pesquisador. O que ataco é a pesquisa, que não serve de parâmetro para nada, em razão dos dados e do método, na minha avaliação. As condições ambientais, sociais e econômicas de um índio urbano é totalmente diferente de um índio aldeado. O pesquisador não conhece a realidade indígena, a realidade das aldeias brasileiras. Querer usar pesquisa feita em cidades para retratar a realidade do índio brasileiro é lamentável. Não precisa ser cientista para saber disso. Mais que isso, o governo federal cuida dos indígenas aldeados em terras sob responsabilidade do governo federal. Os governos estaduais e municipais é que são responsáveis pelos indígenas em contexto urbano. E, diga-se de passagem, que hoje basta autodeclaração para ser indígena. São responsabilidades dos estados e municípios. Portanto, não é correto culpar o governo federal por eventuais falhas decisentes. E, aliás, diga-se de passagem também, o governo federal, inclusive, possui um programa de financiamento para essa finalidade, que é o Previne Brasil. Outra coisa, Sr. Presidente, eu falei sobre uma comparação dos Estados Unidos com o Brasil. E aí a afirmação que veio na sequência. No Brasil, a curva não cai por falta de vacina. É a narrativa. Nos Estados Unidos, a curva, quando caiu, não foi por causa da vacina. Foi por causa das políticas do Biden. O que fica claro, Sr. Presidente, é que qualquer tipo de argumento de que a definição de uma política nacional poderia reduzir X número de mortos, beira a irresponsabilidade. Todos nós gostaríamos que o número de mortos fosse realmente menor. E finalizo. Na verdade, é o tipo de previsão que não tem qualquer tipo de evidência científica, se é que valorizamos evidência científica também para isso. Eu respeito, obviamente, quem vem à CPI, mas em relação à pesquisa ou a dados que são trazidos, eu posso divergir dentro daquilo que entendo ser a compreensão mais adequada para o caso. Então, vamos lá.